O que eu devo ao Murilo não cobra o prejuízo. Agora quem é que vai pagar? Mas o senhor acabou de falar que a culpa não foi dele. O Aligueta fez tudo de propósito, a Orsina confessou, todo mundo... Fica quieto. Quanto é o prejuízo? Não, não, precisa não. Vem cá, seu Manuel, senta aqui um pouquinho, por gentileza. Não dá para o senhor descontar os pouquinhos do Murilo? Ele continua trabalhando com o senhor todo mês um pouquinho. Não, não, eu sinto muito, dona Marta, não é pelo garoto, não. É que ele prometeu que não ia brigar. Eu sei. E agora como é que eu fico? Eu sou um homem de palavra. Olha, eu posso dar referência dele. Estão precisando lá na lanchonete de um garoto. Muito obrigada, seu Manuel, não precisa não. O senhor pode botar todo esse prejuízo na minha conta. Não, mas o garoto é bom, ele não teve culpa não. E o senhor não tinha razão de bater nele. Quem bateu em quem? Quem foi? Pesoca, acabou uma confusão dos diabos. Eu vi aquele alvoroço todo, um monte de gente, a menina caída no chão. E o pior de tudo, o Murilo tinha na mão uma faca. Mas a faca era do Aliguento. O Murilo sabe essa história direito. Mas o que você fez com ele, você faz com ninguém, nem que ele tivesse culpa. Bater na cara do garoto, na frente de todo mundo. Eu vou andando, depois a gente conversa, dona Marta. Até logo. Vamos, Ben, vamos procurar o... Cis, 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 Cis. Espera aí. Eu vou dar referência. Cis, Cis. Cis, Cis. Você bateu na cara do menino na rua, na frente de todo mundo, sem saber se ele era ou não culpado, é, Antônio? Era uma confusão tremenda, Benzoca. Eu fiquei cego. A única coisa que eu vi foi a faca na mão dele. Eu fiquei louco. Pode começar a fazer a sua malinha. Agora, quem quer que você vá embora, sou eu. Agora mesmo. Ah, muito bem, Abreu. Muito obrigado. Não, não, eu fico agradecido pela informação. Passar bem. É? Você tinha razão. A falsa ligou para o Abreu, sim. Disse que era loucura colocar dinheiro em qualquer coisa que você tivesse medido. E agora? Agora? É tentar te fazer o que ela fez. Procurar outras pessoas, tentar refazer o crédito. Aceita a minha ajuda, Álvaro. Muita gente tem medo do seu idealismo. Aceito. Sua ajuda prática. Dinheiro, não. Mas o dia a dia, Álvaro. Você vai continuar nas mãos daquele agiota. Você sabe que isto é uma bola de neve. Só tem um jeito, meu amigo. É reabrir o jogo. No livro de leitura que você me deixou Havia um bilhetinho falando de amor Oh, oh, oh. Oh, oh. Convite pra dançar, mantendo com você, internou. Ah, Cris. Cris, o que houve? Você está chorando? Desculpa, desculpa. Eu precisava te ver. Senta aqui. Senta aqui. Não consegui respirar lá em casa. As pessoas estão discutindo, estão brigando. Eu queria tudo que alguém se portasse um pouco comigo. Cris, não chora. Eu não quero ver você sofrer. Eu me preocupo muito com você. Jura? Você jura isso pra mim? Jura. Jura que você nunca vai me abandonar, por favor. Juro, Cris. Eu juro que eu nunca vou te deixar. Ai, que gelando. Que bom. Que bom isso. Eu juro que eu nunca vou te deixar.